E se eu parasse de falar E se eu parasse de falar de Jesus Cristo Seria como desligar uma das luzes da avenida Seria como se apagasse alguma estrela lá no céu A maioria das pessoas nem sequer perceberia Mas se o Miguel e se calassem cada copo os seus motivos Haveria escuridão naquele trecho da avenida E nas noites das pessoas haveria menos luz Se houvesse menos gente que falasse de Jesus E se eu parasse de falar de Jesus Cristo Seria como desligar uma das luzes da avenida Seria como se apagasse alguma estrela lá no céu A maioria das pessoas nem sequer perceberia Mas se o Miguel e se calassem cada copo os seus motivos Haveria escuridão naquele trecho da avenida E nas noites das pessoas haveria menos luz Se houvesse menos gente que falasse de Jesus Se houvesse menos gente que falasse de Jesus E haveria quem fuzesse um contra-luz Bem no lugar da imensa luz que é Jesus Se eu parasse de exaltar e anunciar Se eu parasse de exaltar e anunciar Jesus de Nazaré e o seu amor profundo Haveria menos esperança neste mundo Haveria menos esperança neste mundo Haveria menos esperança Menos esperança neste mundo La, 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 la